Olá pessoal, boa tarde. Para começar, eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Quem é que aqui usa Fabric ou sabe o que é? Quem é que aqui usa Puppet ou sabe o que é? Beleza. E alguma coisa semelhante, CFEngine, Chef, também lá. Beleza. Então, a ideia hoje é mostrar para vocês um pouco da história de como é que funciona para fazer um deployment, um código para servidores em produção. Algumas das ferramentas que eu citei são ferramentas que o pessoal usa bastante hoje. Como vocês viram, tem mais ou menos uns 10% do pessoal que está aqui dentro e sabe o que é, pelo menos, o que a gente está falando. E como é que essas coisas foram evoluindo? Qual é o tipo de funcionalidade que cada uma provê? E também mostrar um pouco de o que a gente pensa para o futuro, para como essas ferramentas têm que evoluir, ou se talvez tenha alguma ferramenta que tenha que substituir essas ferramentas que existem, por elas não escalarem muito bem quando se trata de um ambiente de cloud. Quem aqui sabe o que é cloud? Cloud Computing. Beleza. Quem usa? Cloud Computing. Beleza. Vocês usam o que? Amazon EC2 ou alguma coisa dentro da empresa? Amazon? Alguma coisa interna? Beleza. Então tá. Bom, ontem conversando com o pessoal, conversei com o Alan Rani, que ele está aí, e eu estava falando sobre qual é o meu trabalho hoje dentro da Canonica, o que eu estou fazendo. Eu trabalhei com o Alan durante seis anos na InfoSystems, e durante aquele tempo eu era programador Plony, e o meu trabalho basicamente era construir websites, de vez em quando a gente tinha que fazer também uma parte dos admin, botar o site em produção, configurar os servidores, configurar os serviços, e manter eles rodando. Então eu pedi para o Alan, como é que está a coisa hoje lá na InfoSystems? O que vocês estão usando para fazer esses deployments? Como é que vocês botam os servidores Plony em produção? Como é que vocês copiam o código do servidor, reenciam os serviços? E aí eu disse, olha, a gente faz tudo na mão, a gente faz SSH na máquina, faz R-Sync, roda a make lá dentro da máquina. Então, eu chamei isso de Texan Style, né? A InfoSystems é uma empresa do Texas, lá nos Estados Unidos, e é um estilo meio cowboy, assim, vamos lá, vamos SSH, R-Sync, vamos nessa. E muita gente hoje em dia, ainda usa esse estilo de deployment, de chegar e, bom, eu sei como funcionam os meus servidores, eu sei que o servidor tal está nessa sala aqui, eu sei que esse servidor tem tanto de memória, e tem tanto de disco, e as pessoas, as pessoas não, geralmente a gente dá um nome para o servidor, às vezes até escolhe um nome bonitinho, ah, esse servidor aqui vai ser o, sei lá, diz um nome aí, Tatu, ó, Tatu. A minha máquina, por exemplo, era Cotia, e a outra era Butiar, então são amizinhos bonitos, né? E a gente se apega um pouco às máquinas, a gente cria um elo afetivo, assim, né? Com os servidores, ah, eu vou colocar o meu servidor de banco de dados no Butiar, e o meu servidor Apache eu vou botar na Cotia, legal. Então, muitas dessas ferramentas que existem hoje em dia, como o Fabric, como o Puppet, elas se baseiam nesse modelo, de que você sabe qual é a máquina que você vai colocar o serviço. A primeira coisa que você faz, você define, máquina tal, vai rodar serviço tal, e aí você começa a desenvolver o seu script de deployment, né? Mas, muitas vezes não é tão fácil assim, quando você vai evoluindo a sua forma de desenvolvimento, às vezes você tem que ter ambientes separados, às vezes você tem que ter máquinas separadas, geralmente que se tenha o quê? Um ambiente de desenvolvimento, onde os desenvolvedores estão trabalhando no código, você tem um ambiente de staging, onde você vai testar o código que os desenvolvedores estão desenvolvendo, para depois você colocar em produção. Então, você vai fazendo, você pega o código que está sendo desenvolvido, coloca no staging, testa ele, garante que está tudo funcionando do jeito certo, depois você tem que fazer um outro deployment, do que está rodando em staging para a produção. E, todas, tem vários passos aí no meio, né? Tem que controlar versões de pacotes, versões de software e tal. E, se você usa aí, de uma forma meio arcaica, assim, digamos, de fazer deployment, de você ter que entrar em cada servidor, atualizar o código, rodar comando aqui, comando ali, isso acaba se tornando muito chato. Por isso que essas ferramentas foram surgindo, como o Fab, como o Puppet. Para você ter, digamos assim, templates, de como os seus serviços estão configurados, você ter um script mesmo, de passo a passo, como é feito o deployment, e você dizer assim, ó, servidor, roda esse script aqui, e garanta que os meus serviços estão rodando, garanta que essa versão do código está instalada, garanta que os serviços estão rodando, que os scrum jobs estão no lugar certo. Bom, como eu falei, isso às vezes não escala muito bem. O que acontece também? Ah, eu preciso de um servidor novo. Aí você faz uma revisição para o departamento de compras, o departamento de compras vai lá, compra o servidor, às vezes demora meses para chegar, aí você tem que configurar o sistema operacional, pegar um CDzinho, botar na máquina, passar todo aquele passo a passo assim de configuração, né? Isso é uma tarefa muito repetitiva, demora muito tempo para se fazer isso. e, geralmente o pessoal, bom, quando chega nessa parte, pensa, bom, como é que eu posso automatizar isso? Porque, conforme a sua empresa vai crescendo, conforme o seu projeto vai crescendo, você não pode ficar todo dia lá, botando um CDzinho na máquina, botando um CDzinho na outra, e instalando, né? Então, isso também foi uma coisa que, 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 que levou ao crescimento, ao nascimento do cloud, né? A facilidade de automatizar essa tarefa de se provisionar uma máquina nova, de se provisionar uma instância nova, de se você dizer assim, ah, hoje eu preciso de uma instância pequena, pum, você manda rodar, está rodando a instância, questão de segundos, né? Daqui a pouco você diz, ah, minha instância pequena não funciona mais, não serve mais para o serviço que eu estou rodando, você para a instância pequena, sobe uma instância grande, e está rodando tudo de novo. E ter essas ferramentas de automatização, de deployment, facilita muito essa migração. Se você já tinha isso com máquinas físicas, e depois você traz isso para o contexto de cloud, é muito legal, você reaproveitou todo aquele trabalho, e, e, e facilitou muito a tarefa, né? Dessa migração. Então, como eu disse, quais espaços que você, geralmente, precisa para trazer um servidor novo? Precisa do hardware, vai fazer, sei lá, firmware updates na máquina, você precisa ligá-la na rede, você precisa ligá-la na energia, você precisa provisionar o sistema operacional, colocar o CD, às vezes, quem sabe, você usa Pixie Booting, uma maneira de automatizar a instalação do software, você pode usar a Searing, para quem usa as expressões Debra, ele sabe mais ou menos como funciona, você tem um arquivo que tem todos os parâmetros, de cada pacote que ele pediria na hora de instalação, e você dá esse parâmetro, esse arquivo para o instalador, e ele vai fornecer as respostas para cada pacote, né? E depois disso tudo, o que você precisa? Você precisa botar a sua aplicação, para rodar no sistema, né? Então, são vários passos para chegar, da máquina física, até a máquina rodando. Bom, Cláudio, como eu já falei, os tipos de programas que resolvem, provisionar hardware, quando você tem uma máquina rodando cloud, seja dentro da sua rede, ou você está usando o serviço da Amazon, você diz, não, eu quero uma máquina agora, e você tem a máquina agora, você não precisa ficar esperando, para conseguir essa máquina rodando. É mais fácil para você provisionar um sistema operacional? Sim, é mais fácil, por quê? Porque tem, na Amazon, por exemplo, imagens prontas de Ubuntu, de Fedora, de Red Hat, sei lá, todos os sistemas que você quiser, tem lá, até o Windows. Mas, uma coisa que acontece bastante também, é as pessoas, basearem o deployment delas, em fazer uma imagem, não só do sistema operacional, mas também da aplicação já configurada. E aí, o que acontece? Bom, eu tenho a minha imagem aqui, a versão X do sistema, aí eu quero atualizar o sistema, ah, eu tenho que criar uma AMI nova lá na Amazon. E aí, quando você acaba criando versões, versões novas da imagem, do sistema que você vai rodar no seu servidor, isso aí também não escala muito bem, né? Para isso, essas ferramentas também são úteis, você, ao invés de você criar imagem, imagem, imagem nova, você usar um Puppet, um Fabric, para você iniciar uma instância zerada, e, aplicando os passos de deployment nela, para ela chegar ao estado de servidor, de serviço rodando o que você quer. Então, outra coisa interessante, a homogeneidade dessas instâncias é muito legal, porque aí você não se preocupa, ah, esse servidor aqui, ele tem um disco configurado de tal forma, ele está em rede, está não sei o quê, ou você vai pensar, ah, esse aqui tem um processador que é um Zoom, esse aqui tem um processador que é AMD e tal, quando você está rodando nas nuvens, você tem instâncias praticamente homogêneas, claro, o tipo de instância que você escolher, ou a zona que ela estiver rodando na Amazon, tem algumas diferenças, mas, em geral, é um ambiente bem homogêneo. Uma coisa muito importante, para o que eu vou falar em seguida, é uma coisa que você tem no começo, quando você tem uma máquina física, você meio que se apega nela, ah, esse aqui é um servidorzinho Cotia, ele é bonitinho, tem um adesivo da Hello Kitty nele, quando você está rodando no cloud, você meio que não se apega mais tanto às máquinas, você tem uma instância rodando, ah, morreu a instância, bom, vou levantar uma nova, você quer aplicar uma atualização, bom, vou aplicar a atualização, se eu tenho o meu script deployment já mais ou menos configurado, você não se preocupa muito, se der problema, se der problema, levanta uma instância nova, configura tudo direitinho, e sai rodando. mas, isso também causa um problema na hora de você criar esses scripts de deployment, como eu falei no começo, geralmente as ferramentas de deployment, elas precisam que você saiba aonde é a máquina que o serviço vai estar rodando, para depois fazer a configuração, você tem que dizer para ela, no meu servidor Cotia, vai rodar o banco de dados, no meu servidor Bootear, vai rodar o meu Apache, mas quando você está rodando no cloud, você tem já duas máquinas rodando, ah, eu quero rodar uma terceira, puxa, eu tenho que dar um nome para a máquina, levantar ela, e aplicar o meu script de deployment, bom, eu tenho que escolher um nome, e tal, aí eu tenho que mudar meu arquivo de configuração, tenho que fazer commit no arquivo de configuração, tenho que rodar o script de novo, então, isso acaba se tornando um processo chato também, então, não seria legal, se você pudesse chegar e dizer assim, bom, eu preciso de uma instância nova de Apache, e eu vou dizer para o meu script de deployment, me dá uma Apache, e ele faz toda essa parte para você, ele levanta uma máquina virtual, ou uma instância no cloud, ele dá um nome para ela, ele classifica ela com um servidor de web, e ele coloca o serviço para rodar, seria legal ou não seria? Quem acha que seria legal aí? Vocês estão entendendo mais ou menos, aonde eu quero chegar? a ideia seria o seguinte, ao invés de focar na máquina, com uma unidade básica de deployment, de focar na máquina com o, de ter a máquina com o foco, do seu processo, de colocar um serviço em produção, você se preocupa simplesmente com o serviço, você diz, assim o meu serviço é definido, assim o meu servidor web é definido, assim o meu servidor de banco de dados é definido, e assim é a conexão entre eles, você poder fazer assim, por exemplo, dizer, o meu servidor web, precisa de um banco de dados, não importa se é Apache, se é Postgres, você simplesmente abstrair, essa questão de como o serviço é configurado, e dizer, e ter uma, digamos assim, uma interface abstrata, que diga, bom, eu provejo, eu provejo um servidor de banco de dados, e lá do outro lado o cara diz, eu preciso de um banco de dados, e aí fazer a conexão automática desses dois serviços, no caso, por exemplo, de um proxy, de um balanceamento de carga, você tem um servidor, HA proxy, por exemplo, dizer assim, eu sou um HA proxy para um servidor web, e lá do outro servidor web diz assim, eu preciso de um load balancer, não, na verdade, o HA proxy dizer, eu sou um load balancer, e o outro diz, eu preciso de um load balancer, e aí os dois se conectaram, seria muito legal isso, então, pensando nisso, dentro da Canônica, o Gustavo, um dos cabeças desse projeto, criou esse projeto que hoje se chama Juju, o que que o Juju faz? Ele implementa esse paradigma, de abstrair a conexão entre os serviços, ele provê eventos, que dizem assim, esse serviço está disponível, quem precisa dele? Aí a outra parte diz assim, eu preciso dele, vamos nos conectar, então, o Juju, além disso, ele faz a parte de provisão, você diz, eu preciso, ele vai dizer assim, eu preciso de uma instância, de tal tipo, para rodar esse serviço, que vai rodar, pode ser na Amazon, pode ser na sua máquina, pode ser no servidor físico, e existe um serviço de provisão, que vai fazer o seguinte, vai dizer, Juju, aqui tem uma instância, coloca o serviço nela, então, a ideia é mais ou menos essa, você define como o serviço se comporta, você define uma abstração para ele, que diz assim, esse é o tipo de serviço com que eu quero me conectar, e quando o serviço fica disponível, você diz, eu quero me conectar a esse serviço, e assim, você pode dizer coisas, por exemplo, eu preciso de uma instância nova, do meu servidor Apache, rodando o WordPress, porque o meu site não está escalando suficientemente, e aí você não tem que se preocupar, em qual é o tipo de distância que você vai levantar, qual é a zona que ela vai rodar, qual é a configuração que ela vai ter de sistema operacional, você já tem uma fórmula, que no Juju se chama Charm, que diz como esses serviços se comportam, que diz quais as coisas que ele precisa instalada na máquina, para sair funcionando, que diz quais as conexões com outros serviços, que são necessárias, para ele rodar de uma forma escalável. Outra coisa interessante, é que, por definição, já nos documentos, que explicam como isso funciona, a gente já pede, que pessoas que criem fórmulas, criem fórmulas de forma reaproveitável, que elas criem essas fórmulas, de um jeito que elas sejam escaláveis também, e vai existir um repositório, já existe na verdade, com vários charms, várias fórmulas, para alguns serviços conhecidos, por exemplo, WordPress, MySQL, o que mais tem? Tem o esquema da Wikimedia, Wikipedia, Hadoop, então, já existem vários serviços, desses pré-definidos, num repositório, que você pode pegar, e reutilizar, para rodar o seu serviço, entendeu? Então, a ideia é basicamente essa, você cria, essa fórmula, e você tem eventos, que você pode se conectar, esses eventos, esses hooks, basicamente, são um script, pode ser shell script, pode ser um python script, pode ser em hub, pode ser na linguagem que você quiser, ele simplesmente precisa, que ele seja um executável, e que ele responda aquele evento, e faça alguma coisa, para configurar o seu serviço, para o serviço sair rodando. Então, o título da palestra era, qual o futuro do Cloud Reployment, e qual o papel do Python dentro dele? Bom, além de Python ser, a nossa linguagem preferida, dentro da canônica, e aqui também, para toda essa conferência, o Juju, hoje, ele é escrito em Python, ele usa Twisted, ele se conecta com um serviço, chamado Zookeeper, e ele é todo escrito em Python. Quem sabe, ele chegue a ser reescrita em Python 4, a gente não sabe, vai começar isso aí. Mas, a ideia é essa, e, uma das coisas, que eu gostaria de ver, por exemplo, nesse repositório, de fórmulas, do Juju, seria um serviço Django, que você, vê mais ou menos, como é que funciona, uma, para você fazer, o seu servidor Django, você tem o arquivo settings.py, e você diz lá, esse é o banco de dados, que ele vai usar, essa é a instância do maincache, que você vai usar, e quando você escreve isso, você tem que definir, tudo ali dentro daquele script, seria muito possível, ter uma fórmula, para Django, que abstraísse essas coisas, que dissesse, eu preciso de um banco de dados, eu preciso de um maincache, e quando rodasse, um hook desses, quando rodasse, um evento desses, aqui tem um banco de dados, disponível, ele modificasse o arquivo settings.py, para colocar ali dentro, qual o endereço, qual é a porta, do servidor de banco de dados, olha, seria genial, se a minha fizesse isso hoje ainda, é possível fazer, é muito fácil de fazer, então, basicamente, era isso, eu queria falar, eu não coloquei o site ali, mas o site é, juju.ubuntu.com, bem fácil de lembrar, vocês podem entrar lá, ver toda a documentação, ver as fórmulas, que já estão disponíveis, ver como rodar, inclusive, no fim da página, tem um videozinho, muito legal, Master Wordpress, rodando, conectando num servidor, mais que ele, e eu acho que tem o que, uns 4, 5 minutos, daquele video, é, uns 5 minutos, então, o que que é, em 5 minutos, um servidor, WordPress, sendo rodado, na Amazon, sendo rodado, mais que ele, e os dois conectando, e tem mais que, HProx, não é? Não, é só isso aí, então, sai rodando, WordPress, em 5 minutos, rodando 2 ou 3 comandos, muito legal, vocês tem que ir lá ver, então, eu vou abrir para perguntas, acho que tem bastante tempo, não é? Então, eu posso responder as perguntas, também o Gustavo pode responder algumas. Pessoal, estamos abertos a perguntas, então, levanta a mão, dá alguém para o fone, vamos lá. Pelo que eu entendi, o Júlio está numa camada, nessa camada, de conectar as aplicações, ele não está se preocupando, com o agenciamento da infraestrutura, e a AES, esse tipo de coisa, ele não entra nesse mérito, é isso? Não, essa parte de proveir a infraestrutura, ela pode ser, digamos, pulgável, hoje ele funciona, com a Amazon, mas eles estão implementando, por exemplo, para funcionar com containers LXC, dentro do mundo. Ah, entendi, está específico para Amazon hoje. Isso, hoje está específico para Amazon, mas é bem genérico, e pode ser feito qualquer tipo de coisa, que você faz. Oi? OpenStack também funciona. Ah, também? Isso. Duas coisas, um, você tem algum exemplo de fórmula aí, que você pode mostrar? Tem essa do WordPress, você consegue abrir o vídeo? Ele está no site, eu não sei, mas está bem divulgado aqui. Acho que o Gustavo tem no laptop, ele pode mostrar. O Juju, ele também vai iniciando as instâncias na Amazon, ou não? Ele já assume que você está com isso iniciado? Sim, ele inicia as instâncias na Amazon, você me diz assim, eu quero um serviço, ele vai iniciar uma instância, configurar toda a instância, e, digamos, o Gustavo tem uma definição bem legal para ele. O Juju é como se fosse um Skynet, depois que ele toma conta da máquina, você não faz mais nada, né? Vocês usam o que para ele? Se ela usa o goto, usa direto, a API? É o TXAWS, não é? É o TXAWS. É uma biblioteca do Twisted, que usa Twisted, para se conectar com a Amazon. Microfone? Deixa eu ver o meu. Então, aqui eu tenho, antes de mostrar, só para eu estar planejando mostrar para vocês, que eu acho que é uma coisa legal de ver, é o seguinte, isso aqui é um teste funcional que a gente tem. Esse teste funcional aqui é o seguinte, isso aqui a gente botou no ar a semana passada, que a gente está quase chegando no final da liberação do Ubuntu 1110, e aí a gente quer saber qualquer commit que entra no trunk, a gente quer saber se a coisa está funcionando ou não. Então, a gente botou um scriptzinho básico rodando, sempre que entra uma versão nova, roda esse script. Então, é um exemplo legal, porque isso aqui tem que funcionar sempre e dar uma ideia para vocês da simplicidade, do que é um deployment com o Juju. Até é interessante falar, o Juju se chamava Ensemble, até a semana retrasada, o nome desse projeto era Ensemble, que foi renomeado, Juju vem da mesma origem da palavra Ubuntu, Juju significa, para nós, parece uma coisa super familiar, meio que uma pessoa. Juju significa magia, na mesma linguagem que o Ubuntu é, a origem da palavra Ubuntu, significa magia, então por isso daí que vem o termo. Então, aqui a gente está vendo como é que funciona a coisa, faz um bootstrap, esse bootstrap aqui, ele simplesmente cria o ambiente para ser rodado, seja ele no OpenStack, seja na Amazon, seja na máquina física, a gente está fazendo também, a gente está criando um sistema agora para permitir que isso funcione localmente, na máquina para desenvolvimento, para que tudo possa ser feito no deployment da máquina local, então o bootstrap cria o ambiente. aí, a gente está botando, eu botei aqui, por enquanto, um status, um loop, só para ver quando é que a máquina está pronta. Isso aqui no futuro não vai ser necessário, é um hack só para funcionar o teste realmente, por enquanto. Aí ele faz uma última verificação do status aqui, que de certeza está funcionando, isso aqui, normalmente, isso aqui é um teste, usa um repositório local, faz o deployment do WordPress e do MySQL aqui, dos dois, e ele cria a relação entre eles. O interessante de observar aqui é o seguinte, às vezes, vocês podem estar imaginando vários outros sistemas que são semelhantes a esse. O detalhe, o grande detalhe, a grande sacada desse sistema aqui é que o Juju não sabe absolutamente nada a respeito dessas duas formas que estão ali, além dos metadados que estão dentro das próprias formas. Então, a imagem que está lá, remota, não foi preparada, é uma imagem básica do mundo, o Juju não tem nenhuma especialização pré-definida para essas imagens e tanto o WordPress quanto o MySQL não são, o Juju não tem nenhum código específico dentro dele a respeito do WordPress ou do MySQL ou do Hadoop ou de qualquer outra coisa. Então, a gente costuma fazer uma analogia também dizendo que o Juju na verdade é um sistema de empacotamento para serviços. Você pode imaginar lá o DEB, o Juju, é um empacotamento para serviços. aí, então, adicionou a relação exposto o serviço, quer dizer, a partir daqui o serviço se viu fora, ótimo, vai morrer na bateria. E, aí, a partir daí, lhe de não vai, nem é, mas, nem é, não vai, não vai. Ele vai expor o WordPress ali, faz o status, aí ele faz essa bobagem toda que acontece aqui embaixo, na verdade não tem nada a ver com o Juju, o que ele está fazendo aqui? Ele está esperando que o WordPress levante do outro lado, ele está no loop ali, fazendo um wget para ver se o WordPress levanta para verificar que realmente o teste funcional funcionou. Então ele espera até que o WordPress tenha a base de dados e que esteja disponível para dizer, não, o teste está legal, esse teste funcionou. Então isso aqui é o nosso teste funcional. Eu vou sair aqui e vou entrar agora no código do Juju em si, vou entrar nos exemplos. E vou ver o tal do WordPress aqui. Então isso aqui é a fórmula. Tem alguns arquivos básicos ali, ele tem o metadata que é onde tem as informações básicas do serviço, aqui a gente vê que ele tem o nome, a revisão, a descrição. E o mais interessante no final ali, ele diz que ele requer uma base de dados cuja interface é MySQL. Essa interface aqui não está falando a respeito do protocolo do MySQL com o outro lado. Essa interface aqui é a interface do Juju. Porque se a gente sair, se a gente olhar dentro do diretório Rooks, como o Sidney estava explicando de forma legal, a gente vê que ele tem uma série de arquivos. Esses arquivos aqui, eles respondem ao evento no momento em que ele ocorre. Então, no momento em que esse charme for instalado, ele vai rodar o install, vai rodar o start para iniciar. No momento em que a base de dados do outro lado for estabelecida, estiver disponível, e ele entrar em contato, acontece o DB Relation Change. Quer dizer, ele vai dizer que a base de dados está disponível. E aí se a gente analisar dentro desse Rooks, vem algumas coisas ali um pouco menos legais de se analisar em detalhe, mas basicamente é só realmente trazendo o serviço à vida, certo? Aí são questões dependentes do serviço, que dependendo do que se vai fazer, pode se fazer coisas diferentes aqui. É importante notar o seguinte, pessoal que usa Chef, que usa Puppet, que gosta desses sistemas, vocês vão saber, vocês já conseguem imaginar, eu acredito, que esse script, na verdade, ele poderia ser um script de Puppet, ou de Chef. O script que está aqui dentro, esse DB Relation Change, nada impede que ele seja um script desses outros sistemas. Na verdade, o Juju, na verdade, ele é um cara que fica em cima, que fica orquestrando toda aquela bagunça ali para ter certeza que a coisa está funcionando direito. Então, esse é um exemplo de fora. Oi? Eu estava procurando até agora, o vídeo, tinha um vídeo aqui, eu estava procurando até agora, não achei. Última pergunta, tá? Deixa eu perguntar aqui uma coisa. Isso aqui é só para fazer o primeiro deploy, para você estabelecer a infraestrutura. Para você fazer uma atualização de software do seu programa, você usa também ou aí você usa outras ferramentas? Não, ele tem, assim como onde tem um grupo para a instalação, onde tem um grupo para a atualização também. Quando você fizer lá um Juju Great Charm, ele vai atualizar e vai notificar o Charm internamente, dizendo, olha, eu te atualizei, está com os novos arquivos agora, faz o que você quiser. Então, ele é meio agnóstico, entendeu? O que é feito, ele é meio agnóstico. Não é um cara opinionado a respeito de como é que o Charm tem que se comportar. Aí, o Charm tem que se comportar. Exatamente. O teu Charm é o que diz como é que ele se atualiza. O que o Juju faz é avisar que ele está sendo atualizado e trocar os arquivos para que ele se atualize. Mas quem faz a mágica é o Charm que ele se atualiza. Então, tem esse leio de encapsulação, de encapsulamento que ele protege. Pessoal, vamos agradecer, então, o Sidney e o Gustavo. Obrigado.